Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUCE Hoje eu vou falar pra você deste jogo aqui, que foi um jogo bem premiado aí O Legacy of You, né? Um jogo aí apenas solo, mas que assim fez bastante sucesso aí E eu vou falar pra você por quê Então se você se interessou, continua escutando aí logo depois da vinheta Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão Bom galera, o Legacy of You, como eu falei, é um jogo solo E ele vem fazendo muito sucesso aí na indústria E realmente assim, eu não joguei a campanha dele até o final, mas joguei aí várias partidas já E aí assim, é um jogo que eu gostei bastante Ele tem um, digamos assim, as mecânicas dele são bem divertidas, são bem consistentes E ele tem uma forma de ir equilibrando ali as partidas ao longo que você vai jogando Que é bem interessante Inclusive assim, eu acredito que é um jogo que se você jogar a campanha de novo Ele vai ser interessante de novo de jogar Certo? Então, vou explicar um pouquinho pra vocês como que o jogo funciona Antes de começar a falar do jogo, eu queria falar da caixa do jogo Que ele vem com um insert muito bacana Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês sem deixar cair Tá vendo? Então ele tem... Eu normalmente deixo a caixinha do lado Ele tem aqui o lugar pra todos os recursos Tá? E ele tem um lugarzinho aqui pra organizar as cartas Então quando você... Até eu estranhei um pouco isso Que quando eu joguei a primeira... Quando eu organizei, eu jogo a primeira vez Eu vi que alguns lugares ficaram vazios Mas depois eu percebi que aquilo ali É pra você também ir guardando E separando as cartas ao longo das partidas que vão seguindo Tá? Então assim, a parte da produção eu achei excelente E o insert ali é super prático Cabe as cartas com o sleeve e tudo mais Bom galera, esse aqui é o tabuleiro do jogo Tá? Você... A ideia, né? O jogo ele tem ali uma história e tal Não vou entrar aqui no detalhe Mas você tem que construir Né? Aqui a questão de... Tinha aí enchentes Aí nesse rio você tinha que ir arrumando E fazendo construções ali Pra evitar que essas enchentes ali afetassem a galera Então assim, você começa aqui Aqui você vai tendo cartas, né? No lugar dessas partes aqui A medida que você vai... Então você começa com a sua barquinha Né? Que você vai... Construir ali a primeira carta E aí vai vindo a enchente atrás, né? Então, basicamente você tem um deckzinho de cartas Que você usa ali pra fazer ações E à medida que você vai... É... Quando aquele deck acaba, né? É... A enchente vai andar Então assim, você tem que construir antes Que a enchente te pegue Né? Você tem que conseguir... E aí construindo tudo Você consegue vencer a partida Essa parte de baixo também Aqui, ó Ela vai sendo... Ela também começa com cartas Então à medida que você vai Liberando em cima e embaixo Né? Você vai desbloqueando poderzinhos Né? Aqui no caso de troca Que lugar onde você consegue alocar ali Os seus... É... Bonequinhos ali, né? O... A galerinha da vila ali Né? Tem de várias cores e tal É... Pra você poder... É... É... Como é que fala... É... Utilizar aqui, né? Ou fazer essas trocas Aqui também tem os lugares de construção Que você precisa desbloquear Então assim... É... Isso daqui aí É... Essa... Já vou falar do mecanismo ali De evolução, né? Mas não é só isso não Aqui em cima Você vai tendo as cartas Que você... É... É... Pode recrutar Só que do lado de cá Você já começa aqui com Um bárbaro aqui Que tá querendo atacar você E aí esse bárbaro Ele vai... É... Vão entrando Mais a todo turno Se em algum momento Encher aqui de bárbaros Tchau, tchau Você também perdeu a partida Né? Então... É... Tem um simbolozinho aqui Ó... Por exemplo Esse daqui Ó... Que é quando os bárbaros Vão entrar E veja que a medida Que você vai andando Você vai progredindo aqui Mais cartas de bárbaro Vão entrar no final da rodada Então não adianta você construir tudo Porque no... E no final da última rodada Eu vou entrar mais quatro E aí se esses quatro Fizer encher aqui Já era Então você tem que também A medida não só construir Mas também ir tentando Derrotar os bárbaros aqui Pra não deixar Isso daqui Encher demais Tá? Então assim É um jogo Que eu diria que ele é Ele é bem desafiante Né? É... Você tem ali as trocas Você tem a questão ali de E tentar ir se fortalecendo No começo da partida Pra conseguir chegar no final Né? As cartas É... Que você usa ali Pra fazer ações Elas são cartas Que por exemplo Você pode É... Usar ela Pra obter o benefício Aqui que tá em cima Você pode É... É... Descartar ela Né? Pra obter também O benefício aqui De baixo Né? Tem... É... Em algum momento Do jogo Você vai usar Esse outro simbolozinho Embaixo Você pode colocar ela Num determinado lugar Do tabuleiro Que você vai desbloqueando Também Pra obter esse benefício Embaixo A todo turno Então assim Tem várias decisões Estratégicas Do que que você Precisa mais De como que você vai fazer E tudo mais Então assim É um jogo Bem interessante Com escolhas Bem interessantes Mas o que deixa O jogo Mais interessante É essa ideia Da evolução dele Tem algumas cartas Deixa eu ver Se eu consigo encontrar Uma aqui Mais fácil Tá? Que ela vai ter Simbolozinhos Como esse aqui Tá vendo? 11 Tá? E aí você vai vir Aqui num deck Né? Então por exemplo Quando o efeito De uma carta Ó Você conseguiu Construir isso aqui E tal E você vai ver Qual que é o efeito E ao invés De às vezes Um recurso Que você vai ganhar E etc Ou quando você derrotar Um determinado A carta de bárbaro E tal Vai ter um efeito Então aí você vai Você vai pegar Aqui o livrinho De história Tá vendo? Aqui tem aquela Mesmo simbolozinha Aqui da tartaruguinha Tá vendo? E aí você vai ler O que que aconteceu Então com isso daqui Você vai tendo Uma historinha E aí alguma Provavelmente ele vai falar Assim ó Pega essa carta Aqui e bota na história A história São cartas Que você vai Descartar E você não vai utilizar Mais Durante aquela Durante aquela Campanha E aí provavelmente Aqui Ele vai ter Outras cartas Que ele vai falar Pra você adicionar Então em alguns momentos Pode até ser Que vão entrar Novas regras No jogo Olha Os bárbaros ali Vão construir Uma fortaleza Agora Então ó Pega a carta Então a gente tem Aqui um deck Que ele é numerado Então pra não dar Spoiler Vou mostrar só O cantinho aqui Tá vendo? As cartas Elas vão tendo Aqui ó Os numerozinhos Obviamente não tem Todos Porque eu já estou Jogando aqui E provavelmente Você não vai usar Também todas as cartas Numa campanha E com isso Daí você vai Adicionando ali Aquelas cartas Na sua Campanha Então você vai Retirando Então assim As coisas vão evoluindo De uma forma assim Que eu achei Muito natural Então por exemplo Ah entrou Um bárbaro lá Aí você conseguiu Derrotar ele Aí você lê ali O que aconteceu E tal Aí ele manda Ou botar às vezes Uma carta pra próxima História Ou pegar uma carta E colocar em algum lugar Do tabuleiro E aí às vezes Quando aquela outra carta Às vezes vai desencadear Uma outra partezinha Da história Então teve uma parte Que estava assumindo comida E aí você vai resolvendo Coisas Até você descobrir O que estava acontecendo E aí vão tendo Assim historinhas Não é um jogo Como eu falei Aqui é um jogo Que muito aqui De gerenciamento De recursos De você saber Tem alocação De trabalhadores Você tem que saber Otimizar bem As suas ações Né É um jogo Assim Se eu puder Dar uma dica Ali Pra jogar ele É assim Que me fez perder Algumas partidas Eu quero perceber isso É você Tentar se fortalecer O máximo No começo da partida Quando estão entrando Menos Bárbaros Pra depois Você ir pra cima Com tudo Né Então É Não é um jogo Onde a história É É É Digamos assim Ah Onde eu estou jogando Uma historinha Né Como um jogo Ali Mais narrativo Um jogo Ali É que você está Andando com um personagem Em algum lugar E tal Conversando Mas assim Ele tem essas historinhas Essas coisas Que acontecem Que realmente Adiciona ali Um sabor Ali no jogo Que deixa ele Bem mais interessante O fato de você saber Que as cartas O tabuleiro E tal Vão mudando De uma partida Pra outra Bom E como que ganha Ou perde Ali né Tem umas cartas Aqui Deixa eu achá-las Aqui É Então a gente tem Essas cartas Azuisinhas Aqui Tá E a gente tem As cartas É Meio vermelhinha Meio preta Meio vermelhinha Tá Essa daqui Tá Então o que acontece Se você ganha Uma partida Você vai Pegar Uma dessa Essa cartinha azul Aqui Tem vários Aí você vai pegar Aleatoriamente Se você perde Uma partida Você vai pegar Uma pretinha Tá Então normalmente Pra você conseguir Vencer a campanha Você tem que chegar Nesta última carta Aqui Tá E aí também Você pode perder Uma partida E a campanha Não está perdida Você simplesmente Vai pegar Uma carta Dessas Né E você realmente Perdeu a campanha Se você chegar Nesta carta Aqui Seria a última Então é interessante Porque As cartas Que você vai Pegando De De Vitória Ela normalmente Vai trazer Um fator Que vai dificultar A próxima partida Né É Se você perder Uma partida Né O que provavelmente Vai acontecer No começo Né Você vai É Pegar Entre aquelas cartas Ali Uma carta Que provavelmente Vai te dar Uma vantagem Na próxima partida Então de certa forma A dificuldade Ela vai Se equilibrando Ali Né E eu achei Isso aí também Bem interessante Né Que às vezes Você joga ali Caramba Tá muito difícil Aí você ganha Uma vantagemzinha Com aquilo ali Você já consegue Superar E o jogo ele é feito Pra ser assim mesmo Então não tem problema Ah Perder umas partidas Ali no meio Vai acontecer Tá E E E o jogo é assim mesmo É pra você ganhar Perder umas partidas Mas tentar Chegar no final Da campanha Com mais vitórias Do que derrota Né E Nossa Eu curti demais Assim o jogo Achei É A mecânica dele Né Ele Ele não é um jogo Fácil de vencer Ele é bem desafiante Né E ele é bem divertido Aqui de jogar Ele tem várias escolhas Interessantes Tem vários caminhos Sabe aquela coisa Assim do tipo É Muitas vezes Que mesmo eu conseguindo Então assim Perdi algumas partidas Algumas que eu ganhei Eu ganhei assim No último Coisinha ali Sabe Fazendo aquela ginástica Ali Não vou trocar esse recurso Por aquele Tal E pego isso aqui Não sei o que lá Pra conseguir ter aquele recurso Que era ali assim A última coisinha Assim assim De repente Se eu tivesse uma coisinha A menos ali Já ia desandar tudo Então É aquela vitória ali Que é realmente ali No limite Sabe Então assim É um jogo Que te desafia muito E Esse Esse fator aí De ter essa história Que você vai seguindo aqui Que eu não vou dar spoilers Mas É É bem interessante E Provavelmente Você não vai passar por tudo Até o final da campanha E até mesmo Por exemplo Se você perder Algumas partidas O benefício Que você pega ali A cartinha é aleatória Então Pode ser que Numa campanha Você pegue um benefício E em outra Você vai pegar outra Que vai te jogar Pra uma estratégia Totalmente diferente Então é o típico do jogo Assim Que mesmo chegando no final Eu não vejo ele Como esgotado É um jogo Que eu acho que Dá pra você jogar Essa campanha Várias vezes E vai ser sempre divertido Até porque O jogo por si só Né É É É Ele é divertido Mas Ter essa campanha É aquela coisa Que te faz Querer jogar ele Mais e mais Certo galera Então esse aqui Foi o Legacy of You Né E é um jogo A gente tem visto Cada vez mais jogos De um jogador só Tendo destaque E eu sou fã De jogos solo E curti bastante Esse daqui Certo pessoal Então um abração Pra todo mundo E até o próximo vídeo